Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer esse vídeo, como sempre fiz, dessa vez de forma um pouco diferente, porque já não falo mais só como uma pessoa que está na oposição. Hoje eu falo também como uma pessoa que está na situação e fazendo parte de um governo que está o tempo todo tentando acertar e fazer o melhor. Mas infelizmente nós temos, ou felizmente, agora nós temos vereadores ou vereadores, falar especificamente do vereador Lula, que tem feito vídeos como esse, dizendo que a função dele é fiscalizar o governo e que está sendo impregido. Eu queria parabenizar o vereador porque ele descobriu finalmente qual é a função dele depois de três mandatos. Parabéns vereadores. Seja feliz nessa sua nova jornada, que realmente você faça isso, porque esse governo vai trabalhar para não lhe dar trabalho. Isso eu ligarei. As dificuldades encontradas nesse momento, infelizmente, ainda são requisitos e heranças do governo anterior. Queríamos não poder mais falar do governo anterior. Infelizmente, isso não é possível. precisamos dizer ao povo que temos técnicos enormes da Receita Federal, através do GFIP, do Conselho Regional de Química, através de técnicos que vieram para cá fazer inspeção. Na SEMAR, SEMAR é mais de um milhão. na CAEMA, na Caixa, no Banco do Brasil. São informações que nos deixam inadimplentes, que não foram feitas pelo governo anterior, no caso do CIOPS, do RGF, do RREO, que o vereador com certeza sabe disso. Outra coisa que o vereador está contestando é a questão do pagamento dos contratados. Não pagamos os contratados ainda, por quê? Não temos recursos. Com todos esses débitos, o ex-gestor também não nos deixou recursos. Deixou empenhos, não recursos. E não temos nenhum acordo com a Casa da Moeda para quem nos dê uma máquina de fabricar dinheiro. O vereador pode até estar certo enquanto em relação à Constituição. Mas ele precisa estudar um pouco mais. E quando ele se reportar à Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai ver que lá está dizendo que nenhum gestor pode deixar débitos para outro gestor. Cada um cumpra a sua parte. E esse governo está trabalhando, e muito, em menos de um mês. Nós já fizemos o que o anterior não fez em um ano. E nós iremos fazer muito mais e com muita responsabilidade. porque o prefeito Aliso Carneiro é sério, é honesto, é um homem que sabe administrar e com fé em Deus. Nós temos fé em Deus que nos colocou aqui, porque toda autoridade é constituída por Deus. que tudo vai dar certo. E finalizo aqui, novamente, parabenizando o vereador por descobrir a sua verdadeira função. É S уд do Céu blood heart. E também a nossa browser para dinë. E ai on将 o reador por ser tão humano. Obrigado.